Você ganhou! Aferno! Double kill! Fire na sala! A bomba foi plantada. Pessoal que... Ai, caralho. Acho que eu tanquei o cara aí, Giovanni. Não sei. Esse cara me perguntando... Ó, eu acho que o... Pessoal que me pergunta do pack... Eu buguei a granada errada. Ai, cara ali, velho. Tem dois caras ali. O outro morreu. Eu tô gravando, mãe. Nossa, Giovanni. Nunca mais. Não, cê vai ver, cê vai ver, Gop. Como que ele te varou, velho. Véi, cê vai ver. Que Deus esse menino. Ele consegue tá peitado, não o Deus que ele tá. Tá gravando, hein, Geola. Ó, menino, 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 menino. Ai, ai. Fudeu. Ai, mentira. Vem ver. Livro, show, viado. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Essa espada aí faz qualquer um. Fazer o cup de cigarro. Ó, o rapper boy. Ó, like a baile. Tô, tô gravando. Vamo ver se vou possuar essa merda. Nem fez ainda nem nada. Ah, hum, sério. Lá embaixo, ó. Ó, faltou só um pouquinho de vontade de atirar. Ó, mimito. Minimito. Não sei. Passa dando a cara pra casa mata. Tá nem aí, tá certo. Aqueles, né? Mó... Crítico. Mas o pessoal... Eu ia... Tá, tá no fundo. Eu ia falar... Onde que o cara tá? Ih, entrou na, não entrou? Pela janela. Vai ver lá no fundo, ó. Nossa. Ô, fangue não é camp, esses animais. Esse cara de botão. É, esses lixos pra eu comprar no fangue. Ainda bem que eu não comprei essa merda. Comprei balista, mas eu nem uso. Quem usa fangue é só lixo. Eu vou comprar faquinha de osso só, mano. Só faquinha de osso. Sei que que eu invento de... Ou, ou machete. Sei que que eu invento de comprar essas facas... Gay. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ó, varei. Nossa Senhora que Deus que eu sou. Ó, varei de novo. Mano, eu varei duas vezes ele, Giovanni. O meu de pistola e o meu de sniper. Era você igual, porque eu tinha varado. Toma! Agora você tomou. Agora você tomou varada. Vai falar que não. Ah, mas tomou. Caralho, corre. Fale na caixa. Porra, velho, esses caras são muito peito. Vem pro servidor veterano pra tomar HS e se toma sua peita lá. Olha que lixo esse fudência. Lixo. Oh, deixa eu, calma aí. Deixa eu terminar a linha de pensamento aqui. Aí você imitou. Pessoal que pergunta desse pack aí ó. Esse... Pequinho... O que que eu ia falar, cara? Ah, esse pack que eu tô aqui com o tab apertado. apertado. É... Eu vou liberar ele. Olha esse golpe, menino. O canal do golpe tá na descrição também, gente. Tem que me lembrar de colocar, tá? Golpe depois. Eu vou liberar ele de... Na página do moleque que me passou. Tá na descrição a página do moleque que me passou. É essa que tá... A primeira página aí que tá na descrição. Eu não lembro o nome da... É James alguma coisa. E... Tá pré-liberado pra vocês. Vou esperar só a página dele chegar em mil curtis, porque ele... Filha da puta, eu tô perdido. Vou tomar HS. Toma, golpe, toma, golpe. Toma, varado. Toma, varado. Toma, varado. Toma, toma. Toma, varado. Toma, toma. Caguei sim. Por quê? Caguei muito. Já tanquei o cara ali. Tem dois aqui. Giovanni, socorro. O outro tá tancado. Boa, peita mesmo. Peita mesmo. Peitar é estilo, cara. Bom, mas aí... Eu vou liberar quando tiver mil curtis. Essa tarântula aqui eu que fiz. Então vocês já devem ter o download dela. O canal do Heineken fez um vídeo, meu amigo. Ô caralho, por que você não sobe aqui? Sua piranha. Aí. O canal do Heineken, meu amigo, fez um vídeo falando da... Ó, o cara passou na minha mira ali, velho. Vai lá, ô rapper boy. Confio em você. Vai, meu filho. Ele tá defusando. Ô caralho. Não consegue nem defusar. Toma na cara. Mas, tá na descrição. Eu tô só escurto na página dele. Chega a mil inscritos. Eu vou liberar. Esse pack da L11 aqui, eu não sei se eu vou liberar. Se vocês quiserem, eu libero. Mas é que tem um símbolo aqui. Eu não sei se é da hora liberar e tal. Porque é... Pessoal. É... Esse símbolo aqui, ó. Tá dando pra ver. E... A dual eu posso botar pra download. E a tarântula também. Essa vermelhinha. Ah, quinhais, a vermelhinha. O que mais, Giovanni, que a gente tá usando? Esse pack aqui do tab. A dual. A tarântula. Tarântula. Quinhais. Só, né? Só. No granada não tem? Smoke não tem? Tá, é nóis. Tem o cara ali. Tá lá no fundo, lá, ó. Porra, tô perdidinho, velho. Fire na sala. Shield é psicológico, Jolo. Affirmativo. Tá lá no fundo? Fire na sala. Fire na sala. Fire na sala. Dois matos em casa, ele tirou. Não, nem vou. Medo do golpe, velho. Golpe é o único que tá me intimidando. Tá aqui, né, golpe, filha da puta. Tô te escutando. Fiquei sem bala na aula. Tanto pré-fire, que eu dou. Tanto pré-fire, que eu dou. Bom, a bomba foi plantada. Fiquei sem bala na sala. Fiquei sem bala. Affirmativo. Não, cara. Então ele tá lixeira Esse fio do Mamba, velho Tipo, ele é muito bom, só que ele é grande pra caralho Toda hora eu embolo ele aqui no teclado O teclado cai da mesinha Mas aí Tá na descrição o download Mano, me salva aí Pelo amor de Deus, que bagulho que é fabuloso Ai, 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 Jesus Cristo O cara tá com a granada No meu pé, mano Vai, Gol, bota a cara ali de novo, vai Bota a cara lá, bota Bota lá, tô miradinho Miradinho Bota, eu sei o que você quer Tá adotando pescar Vai, Gol Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Opa Golpe Ah, não era você não, seu viado Toma, mas é que tem coça Go, go, go Vai, Giovanni, estupra Boa, time Boa Ô, mãe, eu tô gravando Porra Fala baixo Esse vídeo vai ficar zoadão Você entrou na minha frente, seu cuzão Você vai ficar pescando na fumaça aí agora Cusão, cuzão, cuzão Calma, Giovanni Calma, Giovanni Calma, é psicológico, né O golpe tá na B Tô caminhando Tem o cara aqui no meio Ai, eu sei o filho da puta O golpe tá fundo B Boa, time Tem o cara aqui no meio Tem o cara aqui no meio Affirmativo Acho que o som do meu jogo tá tão alto que não vai dar pra escutar a voz de vocês direito, mas tá de boa Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Tomei varado, velho, pra isso, pra esse cara ainda, podia ter tomado varado pra todo mundo, mesmo pra ele Fire in the hole, fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole X1 mito, hein Quero ver Golpe joga na final No, no queixo O que é esse cara de costas e você dá no HS, Giovanni? Vai se fuder Toma Pulando Aquele Épico Scope from hell Ó E é cabuloso Esse X1 aí é cabuloso Corre novinho Passou do cara Passou dele, você viu? Deu olé nele Deu olé nele Rapper boy Ele cheira, rapper boy Eu voltei Eu voltei Tô gravando, top Não Não, tá de boa Só te avisar Pra você não falar da nossa noite de ontem A bomba foi plantada Cara, plantou na A, para, sai daí, cara Que isso? Só HS Tá na sua esquerda É a Cezica Nossa, o cu travou que eu tô ligado Segura no tempo, meu jovem Nossa senhora tomou Outro de fang Outro de fang Olha lá Olha isso aí, representa na dual Pô, queria tanto que acabasse agora Pra não demorar tanto pra renderizar nem palpar o vídeo Missão fail Ok, vamos Vocês vão pescar o cara lá do meio? Vai lá Pesca o cara lá do meio Vai lá, joga Vai lá Vai lá Pesca lá no meio da minha smoke Vai Não queria não Nem queria mesmo Granada Alô, você estourou a merda de barril Nó, mouse aí, tem cara aí? Ai, Jesus Ah, mano Peguei o costo Calma aí, cara Calma aí, calma Porra, cara Não me trava Caralho Ó, dá 9 aí Dá 9 aí 9, caralho Caralho Ui Vai, golpe Pega ele, golpe Que isso? É o cara tomando tiro É, ele tomando tiro Sabe nem de onde Vai, golpe Só mais você Gop, se você morrer pra ele é kick do clã, velho Na moral, ele tá miradão Ah, golpe, não acredito, mano Na boa, velho É um borli, bobô Você falou que era pra eu morrer, eu morri Ô, velho Representou Foi bonito Ele vai pegar o cara de costas, Giovanni Nossa, ele voltou, caralho Vai, cara Só mais você Que isso, velho Muta aí essa, porra Quem tá gemendo no microfone Pronto, velho Tira de mim dele, mano Na moral Tira, tira dele aí Move ele na sala aí, porra Ah, é, eu tiro depois Só move ele na sala Dá 9, tá 9 A sala chama gravando Fica quieto A minha voz tá boa Tá, delícia Sua voz nunca é boa, né Mas tá, tá legal Nossa, você me entendeu Nossa, Giovanni Achei que não ia matar Puxa isso aí Like favorito O canal tá na descrição Até o próximo vídeo Fui Calma, ó O canal do... O golpe tá na descrição O... A página do moleque dos pack tá na descrição E o download Vou liberar no próximo vídeo Quando a página dele chegar a mil inscritos Falta só trezentos, sei lá Mil curtis Se vocês bater oitocentos Eu já libero Pra vocês é nóis E beijo Fui Tchau 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 Tchau